O que o que eu fico é? Eu sempre me acabo Vem, 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 vem dá uma chifada Vem, vem, vem dá uma chifada Vem, 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 vem dá uma c resiliency provocando pessoal Vai, amor, vem, amor empurra, amor Vai, amor Tem amor, tem amor, bota amor, empurra Tem amor, tem amor, tem amor, tem amor Tem amor, tem amor, bota amor, empurra 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 Obrigado.